Me avisa como que consegui, tá? Porque eu não vejo Peguei, vai, vai, pode sair Passaria, passaria, vai Ah, não dá, não, espera um pouco Ah, mano Isso que vocês acabaram de assistir realmente existe, é possível Isso foi gravado por mim, no Matchmaking da Valve De primeira parece um pouco difícil, mas não é É só você seguir exatamente as instruções que eu irei passar O vídeo de hoje é muito legal, é muito importante Assista até o final para conhecer e aprender tudo e como fazer o pé mais secreto Que por muitos anos ninguém sabia que era possível no mapa da Mirage CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O cachorro 1337, para quem ainda não conhece, me chamo Rian Esse vídeo está demais Vamos lá, como tudo começou Eu sou inscrito em um canal gringo, Kyr Eu não sei se ele é ucraniano ou russo, enfim O fato é que no canal dele é possível encontrar diversos spots secretos, diversos bugs no CSGO Mas esse que ele postou no dia 8 de abril é sensacional Tanto que viralizou Em menos de uma semana já tem mais de 140 mil views O problema é que no vídeo dele não tem um tutorial preciso, exato De como fazer o pezinho É só ele mostrando que existe, conseguindo uma kill e já era Quando eu vi o vídeo eu até achei que era fake Porque um amigo meu me mandou E nós fomos direto para o CSGO tentar fazer Foi um fracasso Como eu disse, no vídeo do Kyr não tinha instrução nenhuma Só dava para ver que ele pegava um pezinho ali no cara que estava na escada da liga Dava um pulo e pronto Funcionava Depois de algumas horas que o vídeo foi postado Um comentário trouxe uma informação importantíssima Informação a qual o Kyr logo depois colocou na descrição do vídeo também Que é sobre a coordenada exata que o jogador que estará embaixo O jogador que dará o pezinho Deve estar na hora do pé Como assim coordenada? É na coisa de Minecraft? Realmente é coisa de Minecraft No Minecraft é só você apertar o F3 Olá galerinha, beleza? No CSGO você precisa ativar um comando No caso, o CL underline show pós 1 Em um comentário eu dizia que a última coordenada deveria estar em menos 152,5 Exatamente nessa coordenada Nem um pouco acima, nem um pouco abaixo Menos 152,5 O que eu fiz? Chamei um amigo meu Fomos para a Mireja e tentar agora com essa informação O resultado? De início parecia desastroso Mas... Do nada eu consegui Mano! Mano! Felipe eu consegui, eu juro por tudo Felipe! Sério? Eu juro, eu juro por tudo Mano! Embora eu não tenha descoberto o segredo Só eu descobri que sim O vídeo não era fake, era possível Eu já fiquei muito feliz Bem, eu tava gravando Aí eu fiquei assistindo o vídeo Buscando algumas informações E eu cheguei até a fazer um desafio no Twitter Seguinte galera Lanço agora um desafio oficial para vocês no Twitter Quem desvendar esse pixel secreto Descobrir exatamente como fazer Ganhará uma skin de faca Responda esse tweet com a solução Descobriu, executou e gravou Responda esse tweet com o vídeo junto da explicação E ganhará uma faca apenas o primeiro que fizer isso Bem, muitos conseguiram Mas ninguém descobriu o segredo exato As informações que me passaram A maioria Era sobre as coordenadas Mas isso eu já sabia Isso não importava Isso tava nos comentários do vídeo do próprio Kier O Guizinho até conseguiu de uma forma muito legal Ele não cumpriu o desafio como deveria cumprir Mas conseguiu E o legal é que ele descobriu como você subir no pixel E ter a visão ainda pra liga Coisa que eu não consegui Eu descobri uma forma muito fácil de executar Muito fácil mesmo Tanto que eu consegui diversas vezes seguidas O problema é que você não tinha visão da liga De qualquer maneira você ficava ali escutando Continua sendo muito, muito OP Vamos embora, vamos embora, vamos embora Hum, posso tirar o W, cara O Leo Albiar até que criou uma teoria interessante Ele passou as coordenadas Ele inventou um pixel Que é aquela mancha ali Não, aquela mancha não tem nada a ver, rapaziada Você vê que ele tentou algumas vezes E conseguiu depois no final Aí, ó, cachorro Tá aí, velho Só que acreditei que foi mais uma questão de sorte Tanto que ele tentou muitas e muitas vezes O problema ali Tava no pixel Eu descobri um pixel Que facilita muito A parada não é mirar na mancha vermelha Não A parada é você olhar pro alto E mirar nessa mancha branca Pulando Apertando CTRL W e D juntos O legal é até você fazer meio que um movimento De banizinho, sabe? Pra esquerda e indo pra direita no ar Dessa maneira eu consegui Muitas e muitas vezes Sério Tanto que Eu fui pro competitivo com o Felipeira É... Todos os rounds de CT Literalmente todos Eu tentei o pé Quase todos Deu certo, assim Só não deu certo Quando o cara ruxou Liga antes e... Enfim Louco aqui, eu acho, tá? Tem louco aqui, ó Ruxou mesmo Me pegou Me pegou Me pegou ainda no processo Por que o pé é muito OP, rapaziada? Primeiro Ninguém checa aquele pixel Ninguém Quem passa a mira não vai te ver ali É complicado Até quem tá do bombe A Só virar a sua perninha E nem vai perceber É muito comum no competitivo A galera usar a liga Pra ter acesso a A Eles ruxam o meio Com a menina Eles ruxam o rato Com a menina Às vezes eles ruxam o B Faz um barulhinho ali no tapete Volta a rato E sobe a liga Caso isso aconteça O que é muito comum Repito aqui Já era Você ganhou E você não precisa nem estar enxergando Você vai escutar Você vai escutar eles passando liga Depois que você vê que passou ali a maioria Você pula E pega todos de costas Eu fiz isso Na minha conta principal Onde a patente H2 Não tava nem patente baixa E vocês irão perceber que funcionou E funcionou muito bem Como é liga? Passou a rir Passou a rir Vai Ah, não dá Não, espera Não tô vendo Ah, mano Já tô Pode ir, pai Oh, tá de água Imagina ele pula a janela e volta Vai pular a janela Ele vai, ele vai Ele vai ter que fazer isso Esse quadro tá aí Meu Deus Meu Deus do céu A parte mais difícil é você acertar o timing exato do control Mas com prática fica fácil Fica 30 minutinhos aí no servidor com um amigo tentando E na hora do competir você não vai errar Vai ficar tudo muito fácil, de verdade É prática E é uma prática curta, assim Você treina pouco e já pega a habilidade É safe O desafio no Twitter não deu tão certo A maioria só mandou o vídeo ali conseguindo Não passaram caos precisos, né No final eu que descobri a melhor caos na teoria Mas eu gosto aqui um desafio pra vocês Tentem isso no competitivo Gravem ou a tela ou a demo E nem venham fazer fake servidor privado Combinado com amigo, não Não faz isso Quem conseguir o highlight Quem conseguir a jogada mais bonita Aproveitando desse pezinho secreto na liga Ganhará uma skin de faca Você grava e upa no YouTube com o título Pé secreto na mireige do cachorro 337 Upa, porque assim eu pesquiso por cachorro 337 no YouTube E consigo ver todos os vídeos Darei um prazo aí de 72 horas Ou seja, 3 dias pra vocês tentarem gravarem e uparem E a jogada mais bonita A jogada mais, enfim, plástica ou eficiente Não sei, às vezes é um 5K não tão bonito Mas, pô, é um 5K, enfim A melhor jogada Ganha uma skin de faca Safe, créditos ao Kier Link do canal dele na descrição Espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente de vídeo Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal E passe aqui todos os dias às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Tamo junto Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Quase 1, 3, 3, 7 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS